Brad Paisley é um cantor country americano, deve estar no top 10, é um dos mais requisitados, só faz grandes shows, ele é um cristão, a carreira dele não é de músico cristão, de músico gospel, ele é um cantor country, mas é muito difícil você ver uma canção dele que por trás não tem uma cosmovisão cristã, uma maneira de enxergar as coisas como um cristão. Essa música saiu no primeiro álbum dele, ele conversou com o seu amigo que era o seu parceiro para escrever a música e eles falaram, vamos fazer a sua mãe chorar, porque ele era um filho adotivo, e eu quando ouvi a primeira vez essa música, eu gosto muito dele como compositor, como guitarrista, que ele é muito bom, e eu não conhecia essa canção, quando eu conheci eu chorei, primeiro por ver a cena e o que representa a adoção, mas por essa frase que demonstra um resumo do evangelho de Jesus Cristo, de eu gostaria de ser pelo menos a metade do pai que ele não precisava ser, porque ele não precisava ser, você sabe, ele não precisava ser. Um rapaz que vai se casar, não precisa procurar uma moça que já tenha um filho, né, procurar uma moça que não tem filho, virgem, para começar a minha vida. E mais a perspectiva daquele que foi adotado, de pensar, ele não precisava ter feito isso. É muito comum você encontrar um casal que teve um filho que eles não queriam ter. Aconteceu. Foi uma obra do acaso, uxa vida, não tomou pílula, não colocou preservativo, a gente se encheu da cara. É muito comum você encontrar alguém que tem um filho que não queria ter. Mas alguém que adota, ninguém adota sem querer ter. A adoção é um movimento divino, que está dentro do coração do homem. De deixar a sua liberdade, a sua condição, para entrar dentro da vida de um alguém que passa por uma dor ou por um abandono. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 9. Vamos seguir com o estudo dessa semana. Depois você vai entender porque nós colocamos essa canção e o que ela tem a ver com o estudo de hoje. Semana passada nós falamos da comida sacrificada aos ídolos, lembra? Estava aqui domingo passado, irmão? Sim. Eu podia comer a carne, não tinha nada de errado. Mas por causa do meu irmão, que ele vai tropeçar, mesmo sabendo que eu posso, eu não vou agir pelo que eu sei, eu vou agir por amor. Eu vou deixar de comer essa carne, para que meu irmão não tropece. Parece que no capítulo 9 ele muda de assunto, mas ele não muda não. Preste bem atenção no que ele diz. Não sou eu porventura livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é essa. Não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher e irmã, como fazem os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas. Alguém que acompanha, ele está querendo dizer. Por que ele está falando isso? Onde ele quer chegar com isso? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Porque ainda trabalhavam. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta vinho e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem? Ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito. Não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que Ele o diz? Certamente é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo como esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Ele está falando do seu salário, dos seus vencimentos, da sua ajuda. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto não usamos desse direito. A gente podia receber, mas não estamos recebendo. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Ele está falando dos sacerdotes. Não eram só os sacerdotes pagãos que comiam a carne sacrificada. Os sacerdotes judeus também. Eles eram sacerdotes no templo e se alimentavam dos alimentos que eram oferecidos no templo. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Não tem nada de errado com isso. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas. E não escrevo isso para que assim se faça comigo. Não é que eu quero receber, porque melhor me for a morrer antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa sua obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu faço isso de graça, ele está querendo dizer. Se faço de livre vontade, então eu tenho um galardão. Mas se eu sou constrangido, se eu receber alguma coisa, então virou responsabilidade. De um dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? Qual é a minha recompensa? É que evangelizando proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Parece que ele está mudando de assunto, irmão. Presta atenção. Sendo livre de todos, me fiz escravo de todos. Afim de ganhar o melhor número possível. O maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei. Aos que sem lei, como eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus. Mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele fala da lei de Moisés. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos. Com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho. Com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio. Então corram vocês de maneira tal que o alcancem. Todo atleta que em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, incorruptível. Assim corro também eu. Não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Eu tenho um objetivo. Mas eu esmurro o meu próprio corpo. Como é um sacrifício. Eu me reduzo à escravidão. Para que tendo pregado a outros, não venha mesmo eu ser desqualificado. O que ele está querendo dizer com esse texto, irmãos? Nós estamos vindo de um trecho onde ele fala. Você pode comer carne. Não tem problema nenhum. Aquela carne consagrada, participar dos jantares. Você tem entendimento. O problema é o seu irmão que não tem. Vamos tirar do centro o assunto de poder comer ou não comer. E vamos colocar no centro a vida do teu irmão ao teu lado. Que acabou de se converter e estava em um templo pagão. E agora segue a Cristo. E vendo isso, ele pode se confundir e voltar às suas práticas antigas. E abandonar Deus. Tropeçar na sua fé. Então o que está em discussão aqui, não é se você tem o direito de fazer ou não. Nem se você é livre para fazer ou não. Mas se você está pronto para se tornar escravo por amor a alguém. E aí ele entra dizendo em Coríntios, agora no capítulo 9. Sobre o fato de que ele não recebia ajuda da igreja de Corinto por escolha própria. Nós não sabemos o porquê exatamente ele fazia isso. Exatamente porquê a gente não sabe. O Gordon Fee diz que é provável que por ser uma cidade de muitos negócios. E ter uma parcela ainda que não muito grande na igreja de gente rica. De que o fato de ele receber ajuda daquela igreja poderia torná-lo alguém debaixo de um tacão ou de uma ordem política. E ele cita uma frase assim de que quem paga manda. Quem paga a conta dita as regras. E ele assim tinha a liberdade de ministrar e falar o que precisasse ser falado. Nós dizemos aqui na gíria, no português, não temos rabo preso. E Paulo não aceitou receber a ajuda de Corinto. É provável também, ele diz, esse mesmo comentarista, que por isso a igreja de Corinto fala Paulo não quer ser nosso líder, ele não quer receber ajuda. E isso fosse também até um ponto naquela discórdia que a gente viu lá no capítulo 1. De ele ter que defender o seu apostolado. Mas não era uma coisa errada, porque da igreja dos filipenses, no capítulo 4, o próprio Paulo agradece na sua carta, porque os filipenses mandaram várias vezes donativos para suas viagens e para o seu ministério. E ele tinha alegria de receber. E alegria de ter amigos junto com ele nas suas viagens missionárias. Nesse caso, seria o impeditivo. E Paulo percebeu que se ele recebesse, ainda que tivesse direito, citou a lei de Moisés, o caso dos sacerdotes, e disse, eu poderia fazer eu e Barnabé. Em Atos capítulo 18, quando ele visita a igreja de Corinto, ele vai trabalhando e fazendo tendas. Por isso ele conhece bem o comércio da cidade. E ele se autossustentava. Talvez numa igreja com tantos entraves, com tantas disputas, com tanta gente de lugares diferentes, quem manda, quem está certo, entrar debaixo disso fosse uma declaração já de falência do seu ministério. E ele preferiu ficar do lado de fora, ainda que tivesse o direito. Veja que ele segue o mesmo raciocínio. Eu poderia receber, assim como eu poderia comer carne. Mas se você não come, por causa do seu irmão, eu abdiquei disso e prefiro não receber, para que eu possa ter liberdade no meu ministério. Aliás, uma cidade como Corinto, onde todo mundo vai, por causa dos negócios, do dinheiro, vocês vão ter absoluta certeza que não foi por isso que eu vim aqui. E não é por isso que eu digo o que eu digo. Não é por isso que eu falo o que eu falo. Eu abro mão de receber, para que eu tenha liberdade de ensinar o Evangelho, da maneira que deve ser ensinado. E depois ele prossegue, num segundo trecho, dizendo àqueles irmãos, eu me fiz judeu para com os judeus. Vou pregar o Evangelho para os judeus? Beleza, cara. É o dia da festa? Festa dos tabernáculos? Eu sento com vocês. Ah, é para fazer circuncisão? Não sei se você se lembra do caso da igreja de Filipos. Paulo estava indo para lá, ele conhece Timóteo no meio do caminho, mas ele não sabia que ia para a Grécia, ele achou que ia para a Ásia. Ele disse assim, Timóteo, você vai comigo na viagem? A gente vai passar por algumas igrejas que eu abri, e lá tem muito judeu. E você é filho de pai grego, com mãe judia, você não é circuncidado. E talvez seria melhor a gente circuncidar você. Não que eu creia na circuncisão, acho que não tem mais nada a ver, hoje a nossa circuncisão é Cristo. Mas por causa dos judeus, vamos deixar essa nossa liberdade de lado, e você se circuncida. Porque se perguntarem se você é um judeu circuncidado, você vai dizer sim. E por isso eles vão parar para te ouvir. E o nosso maior objetivo dessa viagem, é eles pararem para nos ouvir. E Timóteo se submete a isso. Tem até uma piada que eu fiz, que depois Deus fala para ele ir para a Grécia. E ele não vai para a Ásia. Timóteo era realmente um discípulo de Jesus, e um amigo de Paulo. Porque não tem na Bíblia ele dizendo, Paulo, por que você não orou antes, para saber se a gente tinha que ir para lá? Porque agora é circuncidado, e agora a gente foi para a Grécia, e eu estava nadando de braçada, porque eu sou filho de pai grego. Mas beleza, você me deve essa. Mas a verdade, irmãos, é que Timóteo fez isso, e Paulo é um dos caras que diz no Novo Testamento, não precisa mais circuncidar. A circuncisão está no coração. Mas por causa do judeu eu faço. É a mesma cabeça de quem diz, eu poderia comer a carne, mas por causa do meu irmão mais fraco, eu não vou comer. Eu teria direito de receber a ajuda da igreja, mas se isso vai causar algum entrave, eu abro mão disso. Eu poderia não participar das coisas dos judeus, mas eu me fiz judeu para com o judeu. Para de todas as formas, eu conseguir alcançar alguns. E ele diz, e aqueles que vivem fora da lei de Moisés, os gentios, que não tem nada a ver com circuncisão, com não circuncisão, aqueles que sentam e conversam, tem a sua cultura, tem o seu jeito de ser, eu também faço isso. E seja grego, seja judeu, seja o que seja, eu não precisaria fazer aquilo. Não tinha nada a ver, mas eu faço, não porque eu estou envolvido por aquilo, não porque eu voltei para a lei, não porque a minha vida é a vida de um gentil. Você não está entendendo? Eu faço isso, para que eu possa de todas as formas me aproximar. E eu sei que alguém vai dizer, você não precisa disso Paulo, você pode comer a carne, você pode receber, a coisa é normal, não tem problema, mas não é essa a minha questão. A questão é que eu tenho um objetivo, e o cara que corre no estádio, ele corre para aquele objetivo, esse é meu objetivo. se você entender meu objetivo, você vai entender o porquê que eu não faço essas coisas. Você não precisa ser vegetariano, você não está entendendo, a questão aqui não é ser vegetariano ou comer carne, é onde eu quero chegar. Mas Paulo, Timóteo não precisa circuncidar, eu sei, é que você não está entendendo, a questão aqui não é circuncisão, se é certa ou errada, devida ou não devida, entenda onde eu quero chegar. Ou com os gregos, de estar com eles, e viver com eles, e compreender a mente deles, e falar na língua deles, não é uma questão se eu devo ou não devo, se eu posso ou não posso, ou se isso é uma coisa na verdade, que me atrapalha ou não, na minha espiritualidade, eu não estou envolvido pela cultura dele, eu estou me aproximando, porque eu sei aonde eu quero chegar. Paulo está ensinando a igreja de Corinto, algo que é, uma das coisas mais maravilhosas, no Evangelho de Cristo. O que Cristo, fez por nós. a gente vive um momento, irmão, assim, estamos perto da eleição, você entra no Facebook, eu não uso o Facebook, se você manda mensagem para mim no Facebook, pode ser que daqui a uns 10 anos eu leia, vou fazer aqui a minha confissão, se tem uma coisa que eu acho chata, nesse mundo, chama-se Facebook. Desde o começo, aquele monte de coisa, gente, coisa passando, cara, para com isso aqui, mano. Meu transtorno obsessivo, eu fico doido, não, põe no Instagram, que é uma foto só, e um texto só, um de cada vez, e rápido. Mas enfim, todo mundo é expert no Facebook, todo mundo é comentarista político, todo mundo fez Harvard, e sabe explicar as teorias, mano, é a turma do amendoim. E crentes, querendo provar que estão certos, esse é o pior. Ô raça desgraçada, que é crente, eu não posso falar isso, porque ele tem a graça de Deus, não é desgraçado, mas, entenda a minha gíria, porque crente é aquele que acha, que Jesus Cristo morreu, para dizer que você está certo, vou na igreja, vou ler a Bíblia, e ele sai apontando, todo mundo é pecador, todo mundo errado, e ele quer provar, que ele está certo, e é bem aquele cara, que enche a tua paciência, amanhã, segunda-feira, é dia disso, que provavelmente, ele vai ouvir a pregação, que fez na sua igreja, que no caso, sou eu que estou fazendo, e amanhã, vai meter o pau, no que eu falei para você, e vai encher o seu saco, por causa disso, quando você pensa, num missionário, na semana que vem, nós temos o nosso culto de ceia, vamos ter uma apresentação, sobre o que aconteceu, esses cinco anos, aqui na igreja, vamos falar dos nossos missionários, também, trazer notícias, o Léo e o Vivi, estão lá, em Bangkok, aí você fala assim, Zé, é uma adaptação louca, comida, língua, a própria cultura, vai assistir os programas, e vai dar risada com as piadas, para ter assunto, para conversar com as pessoas, não é verdade? vai cortar o cabelo igual, vai pintar a unha daquelas cores, vai usar aquele sapato, talvez aprenda a tocar cítara, vai aprender a cantar aquelas músicas, vai aprender, vai nas festas, por meu desespero, Deus não me chame, para ser missionário ali, porque tem que comer com a mão, não que eu não possa comer, com a minha mão, o problema são as outras mãos, no mesmo lugar, que eu pego a minha comida, isso seria um absurdo, eu entraria num colapso, eu ficaria com delírio, espumando, tirar a mão da minha comida, enfim, mas se eu disser para você, que um missionário, ele não está preocupado, mas pode usar essa roupa, mas pode pôr esse sapato, você pode cantar essa música, você pode comer essa comida, e você concorda comigo, dizendo não Zé, é isso que ele tem que fazer, ele tem que entrar, e mergulhar naquela cultura, ele tem que ser um cara, que as pessoas digam, você é nosso, aliás, quando a Nauzira, deu aqui o seu testemunho, algumas semanas atrás, um turn off, ela foi a enfermeira, que ficou, o respeito que ela tinha em Angola, era quem é essa branca, que ficou, e todos os brancos, foram embora na guerra, mas ela ficou, era respeitada pelo exército, respeitada pela guerrilha, ela só tinha voz, para dizer, porque ela entrou no meio da dor, interessante isso, o missionário, é isso que ele faz, ele não está discutindo, se você é judeu, ou se você é gentil, ele tem um objetivo, eu sei, não precisaria fazer, mas eu não estou envolvido por isso, eu não fui cooptado, por essa cultura, eu não fui sequestrado, por essa ideia, ninguém fez a minha cabeça, eu estou levando o Cristo, e eu vou concordar com você, e dizer, eu entendo esse texto Zé, porque os missionários fazem isso, tudo bem irmão, mas esse texto, não foi escrito para missionários, não é para quem está no campo, foi para uma igreja, que vivia em uma cidade, cosmopolita, como era, Corinto, como é São Paulo, como é Paris, como é Nova York, não está falando para a gente, que vai para o campo missionário, está falando para as pessoas, que vivem nessa cidade, para mim e para você, nós somos assim, por que nós somos assim, por que nós devemos ser assim, por que Cristo é assim, ele não deveria ter morrido pelo nosso pecado, porque ele não tinha pecado, ele não morreu pelo dele, ele não precisava ter morrido, ele não precisava ter entrado nessa carcaça, como a nossa, não precisava, não precisava ter feito isso que ele fez, ter se rebaixado tanto, deixou a sua glória, e foi achado em figura humana, e em figura humana, foi colocado como servo, abaixo de todos, o juiz, foi julgado, o puro, foi julgado por pecadores, o imortal, veio para morrer, alguém poderia dizer, Jesus, não faz isso, você sabe que você pode comer carne, mas por causa deles, eu vou passar por isso, Jesus, não faz isso, porque você pode receber, você sabe, mas eu prefiro abrir mão disso, Jesus, você não sabe fazer essa festa com o judeu, nem sentar com esse grego, não tem problema, eu entro na carcaça deles, eu entro na dor deles, eu abro mão do meu direito, e por isso Paulo diz, que ele teria liberdade, mas ele preferiu se fazer escravo, eu opto, por abrir mão do meu direito, para que percebam, que essa é a liberdade de Deus, para o ser humano, ao invés de nós acharmos, que Deus nos deu a revelação do filho, para que nós fôssemos melhores, do que as pessoas que estão no mundo, e as julgássemos, que compreendêssemos, que ele nos deu o seu Espírito Santo, para que nós amássemos, as pessoas perdidas desse mundo, conseguíssemos entrar no sapato delas, e na cabeça, na realidade delas, para viver a vida, e dizer, eu tenho o Cristo para você, no meio desse caos que você vive, porque Jesus não precisava ter feito isso, aliás, quando ele estava na cruz, a Bíblia diz, que um dos bandidos falou assim, oh seu filho de Deus, porque você não desce daí, salva você, e a nós, mas o importante somos nós, não pode salvar você também, mas o outro do outro lado, falou assim, oh cara, cala a boca, a gente aprontou a vida inteira, nós temos porquê estar aqui, ele não precisava estar aqui, essa declaração, é a evidência, de que esse cara reconheceu, que ali estava alguém, que não era igual a gente, que não tinha a carga do pecado que temos, que não tinha a ausência de Deus, que é maldade em nós, mas que era o próprio Deus em carne, alguém que estava fazendo um movimento, que não precisaria ser feito, porque ele não merecia aquilo, e disse, lembra de mim, quando o Senhor estiver no teu reino, que eu sei que o Senhor não é daqui, porque não pode ser, uma pessoa como o Senhor, não é igual a gente, será que a gente compreende, o que Cristo fez por nós, será que a gente entende, que movimento foi esse, de Cristo dar a sua vida, curar dez leprosos, sabendo, porque ele sabia, que só um ia voltar, sem esperar nada em troca, deixar de comer carne, tudo bem, não precisa pagar, não é por isso que eu estou aqui, sento com você judeu, sento com você gentil, eu tenho um objetivo, mostrar a graça de Deus, aí no meio para vocês, claro que crente, se vê você sentado com o judeu, se vê você sentado com o gentil, vão cair na tua carne, o que é isso, um crente não pode estar aí, você está louco, um crente tem que estar ali, é ali que ele tem que estar, uma lâmpada, não se coloca embaixo da cama, nós achamos que santidade, é nosso afastamento do mundo, não, nossa santidade, é ter Cristo dentro de nós, e escolhermos o caminho, que ele trilhou, e mandou a gente trilhar junto, não é o quanto, de pessoas ao meu lado, puras ou impuras, eu tenho, mas o quanto, do Deus puro, está dentro de mim, esse texto, não é para missionários, esse texto, é para nós, quem paga a conta, manda, ó, paramos de dar cesta básica, para aquela família, porque descobrimos, que ele pega em outro lugar, e ele vende essa nossa, você não acha isso horrível, eu acho isso maravilhoso, sabe que é uma pessoa, acordar na segunda-feira, e não tem um lugar, para ela ir trabalhar, sabe que ela sair na rua, para tentar trazer comida para casa, e não saber, como é que vai ser aquele dia, que bom que a gente deu uma cesta, e ela pode vender, graças a Deus, vende mesmo, e se ele for tomar pinga, bebe, me chama que eu tomo um pouco, com ele, sabe porquê? Porque quem paga, manda, nós não damos ajuda, para ficar mandando nas pessoas, o que nós fazemos, não é demonstração, da nossa superioridade, é abrir mão do que temos, para que pessoas tenham, nós não ajudamos pessoas, elas tem o direito, conquistado na cruz, desde a criação, aliás, que Deus deu esse mundo, para todos nós, não é justo que ela não tenha, sabe o que é justiça, no nosso mundo de hoje? Você tem o que você merece, isso é justiça, você fez por merecer, você recebe, você não, você não recebe, justiça nos olhos de Deus, é diferente, você não tem, e não merece, mas eu vou te dar, você não fez por merecer, mas eu paguei por você na cruz, justiça aos olhos desse mundo, é dar o que merece, aos olhos de Deus, é dar o que precisa, a gente fez aquela festa, de entregar os tênis para a criança, e teve família, que levou três pares de tênis, estava com um carrinho de feira, com três pares, alguém falou, olha lá, deixa, deixa, deixa levar os pares de tênis, que diferença faz para a gente? a gente vai dar para mandar, eu quero que faça assim, porque quem paga manda, se essa é a nossa cabeça, melhor que essas pessoas não recebam, e abram mão, porque a gente não dá, para mandar, a gente dá por amor, se ele vai voltar para agradecer, ser curado da lepra, eu não sei, isso é um problema dele, eu não dou, olhando para ele, eu dou olhando para Cristo, minha atitude, partiu de Cristo, e ele mandou eu repartir, é que quando alguém bate no nosso vidro, no semáforo, a gente já sabe que é um vagabundo, por isso que a gente não ajuda, a gente já sabe que ele vai comprar droga, por isso que a gente não dá o dinheiro, nós sabemos tudo já, e nós temos o nosso direito, porque não é errado eu não dar, eu estou ajudando ele se eu não der, esse é o sentimento mais, pernicioso que a gente poderia ter, porque Cristo fez o que não precisava fazer, não, ele não precisava ter feito isso, acho que essa é a maneira, que a gente leva o evangelho na nossa vida, eu não vou discutir, se eu estou certo, ou se você está errado, eu não vou discutir quem é melhor, eu quero saber o que eu posso fazer, para me aproximar de você, e levar o evangelho, você é grego? deixa eu entrar um pouquinho, no seu mundo e na sua realidade, para entender o que você tem, e tentar aqui dentro te mostrar Cristo, ah você é judeu? deixa eu sentar com você aqui, nessa festa aí, entender qual é o teu universo de pensamento, para eu poder levar Cristo para você, puxa, o teu negócio é o negócio da carne, relaxa, eu nem como mais, eu quero estar perto de você, se é por causa do dinheiro, deixa para lá, em certo aspecto irmão, lendo esse texto de novo, essa semana, eu falei, Senhor a gente vai continuar nesse caminho, é errado, chamar a nossa oferta de dízimo, não é errado, está na Bíblia irmão, mas eu sei que isso é impedimento, para as pessoas que estão fora da igreja, a gente já tem Cristo, para nós não faz diferença, estou preocupado com eles, vamos parar de usar esse nome, não porque a gente acha que é certo, e que é errado, mas porque eu sei o quanto isso, tira a gente da igreja, é errado a gente recolher a oferta, está na igreja, claro que não irmão, não só pela tradição, mas como até por uma questão, da adoração comunitária, no culto da oferta, não estou falando nada, não estou falando que é certo e errado, estou dizendo para você, o que passa pela minha cabeça, qual é o alvo que eu quero alcançar, é que o cara liga, quando ele está pulando do jogo, para a novela, ele passa naquele canal, que o cara já está pedindo dinheiro, que nem um louco, porque a igreja, só pede dinheiro, por isso que vão ter mais, a gente irmão, a gente é nós, a gente vai lá e deposita, a gente vai lá e faz transferência, a gente se resolve, por amor àqueles, por isso que não cabe na cabeça, a gente pensar, poxa, se você falasse mais, a gente entregava, não, eu não quero que a nossa igreja seja assim, daqui seis anos, tem uma outra eleição pastoral, me aguenta até lá, e lá vota em outro, mas você me escolheu, vai ter que me engolir, e sabe por que a gente faz esse esforço, sabe por que a gente coloca um alarme, para a gente não esquecer, faz um depósito lá hoje, sabe por que a gente se policia, não precisava, mas é por amor àqueles que pisam aqui, e falam, cara, esse cara não fala de grana aqui, que bom, a questão não é certo e errado, a questão não é estar melhor ou pior, a questão é compreender que isso nos aproxima, o que você tem deixado de fazer por amor a alguém, que você quer alcançar? eu sei que o seu filho está errado, e você tem mil argumentos para dizer, que você deveria meter uma marreta na cabeça dele, mas tenta entrar no universo dele, desse mundo pós-moderno, maluco, das pressões que ele enfrenta, das tribos e gangues que rodeiam ele, para estar perto, porque você tem um objetivo, teu esposo, tua esposa, já entrou no sapato dele, puxa, é isso aqui que você vive? quer carne? não, não, eu entendo o que está passando, nem vou comer, pode deixar, não, não esquece essa grana, não é por isso que eu estou aqui, sento com você nessa festa, sento com você aqui, não, não estou sendo atraído, nem estou tendo a tentação, para estar nessa festa ou naquela, eu estou em missão aqui, dane-se o que os outros vão dizer, se acham que eu estou certo ou errado, de sentar com aquela pessoa, falaram que Jesus comia com prostitutas, falavam com prostitutas, sentavam com pecadores, sabe, colhia espiga no sábado, dane-se o que vão falar de Jesus, Deus tem um objetivo, entrar na nossa carcaça, viver a nossa vida, e sentir o que a gente sente, sentir o que a gente sente, ao invés de virmos com o discurso, de eu estou certo e você errado, eu dizer, eu vou deixar de fazer, porque eu quero estar perto de você, nossos casamentos seriam mais pacíficos, sabe, se ao invés de a gente ficar discutindo, para falar quem está certo, a gente mudasse de atitude, por amor a quem está ao meu lado, se ao invés de eu quebrar o pau com o meu filho, eu entrasse no quarto, e jogasse videogame com ele, desse risada com ele, se ao invés de dizer que meu pai é um quadrado, com a cabeça, eu pegasse a caixa de ferramenta, para ajudar ele a apertar um parafuso, se ao invés de eu querer dar uma de santinho, e dizer que só eu estou certo, no departamento que eu trabalho, eu ouvisse a dor das pessoas, e compreendesse, o que eles estão passando, ainda que estejam perdidos no pecado, você vai dizer assim, é, mas você então é conivente com o erro dele? Claro, Deus também é com o nosso, ou não? Ou você acha que Deus nos ama, porque a gente é certinho? Só você e eu sabemos o que passa pela nossa cabeça, os pecados que nós fazemos, se Deus fosse nos matar por isso, e nos rejeitar, eu estava perdido, ele caminha com os nossos tropeços, porque ele tem um objetivo, assim nossos pais andaram com os nossos, assim nós andamos uns com os outros, como irmãos, na mesma comunidade, numa igreja, o que Paulo está ensinando, nesses dois capítulos, é muito mais do que uma carne, ou uma cultura greco-romana, ou a cultura judaica, ou dinheiro, apesar desses assuntos estarem dentro, ele não está discutindo a plausibilidade, de você fazer ou não fazer alguma coisa, o que ele está discutindo, é o que você está fazendo como sacrifício, já que você observa Cristo, e fala, eu quero ser assim, por isso quando, eu ouvi essa canção, em que um garoto diz, uma mãe solteira, quando sai para um encontro, é como se fosse uma entrevista de emprego, será que vai ser aprovado ou não? E o cara sempre foge, quando descobre que ela tem um filho, até o dia que um cara chegou, para ir com ela no cinema, e falou, vamos com a gente, e eu ouvi ele pedindo ela, em casamento do meu quarto, alguns meses depois, e eu orei para dizer, aceita, mãe aceita, e quando eu olho para todas as coisas, que esse cara fez por mim, que eu chamo de pai, a partir dos cinco anos de idade, eu fico pensando, como é que a gente saiu de uma coisa, tão bagunçada, para virar uma família, e a única coisa que eu posso dizer, é que eu quero ser, pelo menos a metade do pai, que ele não precisava ser, ele não precisava ser, ele podia ter escolhido outra moça, Deus não precisava ter feito, o que ele fez por nós, amassa a criação, e faz outra, ou dá salvação para eles, perdoa, mas não quero ninguém na minha casa, sentado na minha mesa, nem me chamando de pai, salvar já é muito, ainda quer ser filho, mas ele fez, ele foi para a cruz, e não precisava, o senhor não precisava estar aqui, porque a gente olha, para o que Cristo fez, e isso não faz a gente, mudar a nossa atitude, para dizer, eu queria ser, pelo menos a metade, do que Cristo fez, nesse mundo, e ele não precisava ter feito, porque olhando para a gente, não tinha nada, de bom, para atraí-lo, ele prova o seu amor, para conosco, no fato de morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, porque é fácil alguém morrer por um justo, mas e por quem não vale nada, você tem consciência, que eu e você, não valemos nada, você não vale nada, mas eu gosto de você, tem um outro inovangelho, que fala isso, está no cantor Tristão, está lá, a gente não vale nada, irmãos, a gente recebe um pouquinho, da palavra de Deus, um pouco, e achamos que nós somos melhores, do que os outros, mais santos e mais puros, Cristo ama a cada um de nós, no meio desse monte de besteira, que a gente faz, Cristo nos ama, ele ama você, a gente sai pintando e bordando, e ele está aqui, como o pai do filho pródigo, que vai e faz um monte de besteira, ele está aqui, não aqui nesse lugar, mas esperando a gente, aí você volta para casa e fala, pai eu quero trabalhar de novo, como um dos seus trabalhadores, um dos seus empregados, como na parábola, eu vou fazer tudo para pagar de volta, e o senhor me deu, relaxa, você é filho, você não é empregado, você levou só dinheiro, dinheiro não é nada, será que eu e você, estamos prontos para receber de volta? O que você tem feito? O que você tem deixado de lado? Deixado de lado? Você podia comer essa carne, mas vou deixar para lá, porque eu tenho o objetivo, de mostrar Cristo para essa pessoa, eu queria ser pelo menos um pouco, do que o senhor foi, e o senhor não precisava ser, como é que está sendo o teu casamento, como é que está sendo com os teus filhos? Você tem sido pelos teus filhos o que você tem que ser? Pelo menos o que você tem que ser? E dentro das tuas perspectivas, tem coisa que você acha que você não deveria fazer, mas você está pronto para fazer. Essa é a obra de Cristo. Só que é um resumo do Evangelho. O Deus que se dispôs a deixar a sua liberdade, e mostrar para a gente, não com dogmas, não com discussões, não com argumentos, mas com amor, da sua compaixão, da sua presença em nós. Talvez se você tomar essa atitude, muita gente vai achar que você perdeu a fé. Deixa falarem. Você vai ganhar vidas. fazer-me tudo para com todos, para de todos os modos, ganhar alguns. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. A sermos diferentes. Não para a nossa glória. Dane-se o que possam pensar. A gente está amando. Dane-se. Sabe o que essa pessoa está fazendo com essa roupa que você deu para ele? Dane-se. Dane-se. Ele não tem nada. Dane-se. Estava conversando com aquele cara, é? Está com ele agora? Dane-se o que você pensa. Deus abençoe nossos relacionamentos. Deus abençoe nossa casa. Deus abençoe você que é um filho adotivo. Ou você que adotou um. Deus abençoe você. Ou você que não entende seu pai e sua mãe. Ou você que não entende seu filho. Vamos tentar ser um pouco mais daquilo que a gente não era para ser. E de todos os modos, a gente mostrar que Cristo está entre nós. Deus abençoe você. E de todos amigos, Deus abençoe você que a gente tiver muito Sound account. Deus abençoe você que não era para ser uma rotina de contato. Se for até mim, a gente entrar nesse canal. Deus abençoe você. Se for até tu também, Ou você que o mesmo que a gente tenha que suceder. Pede ao lado brains e minha mãe.